Ações pra gente. Oi Dudu, tudo bem aí, irmão? Tá aí em cima no deck do SBTRS, a mais bela paisagem aqui da capital gaúcha. O que você conta aí sobre esse frio, Dudu? Oi Coelho, bom dia. Realmente, ontem tinha um vento que tava muito gelado aqui no deck. Hoje pelo menos tem o sol, o vento deu uma cessada, mas nem se compara o que foi o amanhecer em São José dos Ausentes. A mínima registrada no Rio Grande do Sul foi lá, 7,8 graus abaixo de zero. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, caiu geada. Aliás, formou-se geada. Os campos amanheceram cobertos pelo gelo nesta propriedade no interior da cidade. O telhado da Casa de Madeira também ficou branquinho. Um riacho no mesmo local ficou com a superfície congelada. Belas imagens feitas pelo Igor Reis. O fenômeno também foi registrado no município de Capão Bonito do Sul, nos campos de cima da serra, como a gente pode conferir nestas outras imagens. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, o telhado de uma casa também amanheceu coberto pela geada. Em Parobé, no Vale do Paranhana, um veículo ficou completamente coberto pelo gelo. Aqui na capital, este outro veículo também amanheceu com o parabrisa, com uma pequena camada de gelo. São imagens que nos chegam a todo momento de todo o Rio Grande do Sul. As pessoas...